Vou atrapassar todo mundo, filho Estamos atrasados para o trampo Chama! Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada! Estamos começando mais um vídeo, brabo na área E dessa vez a gente está um pouco atrasado para o trampo, cara Aí a gente vai ter que acelerar, hein? A gente vai ter que acelerar, não vai ter jeito, filho Vamos chamar no polão Né? E ver em quanto tempo a gente chega lá no trampo Meu trampo aí fica em média uns oito quilômetros longe da minha casa É, filho, é uma caminhada Tá chegando minhas férias, rapaziada Vou falar para vocês, nossa, não vejo a hora aí Quase aí, mano Quase aí, rapaziada Tá chegando as férias Tiozinho ali da energia já cumprimentou a nós Chama! Esse suportinho da GoPro que eu estou aqui Complicado é que eu vou trabalhar Chega lá, velho A hora que eu tiro fica a marca na testa, cara Do... O negócio da câmera Do suporte Eu tinha que fazer um negócio aqui para não ficar a marca Deixar ele mais confortável na frente Porque ele é muito confortável e o meu não, cara Vamos pisar, mano Pegar uma pistinha aqui Uma pisada Acendeu os milha Nossa, a luzinha da reserva acendeu, hein Chama Olha lá, rapaziada Acendeu a luzinha da reserva Bora chamar então, hein Vou atrapassar todo mundo, filho Estamos atrasando para o trampo Chama Nossa, ventão, hein Vou passar o 80 perto desse negócio aqui Porque eu não sei se é radar dessa bagaça Bora chamar, filho Olha o radarzinho Só esperando vai passar 200 por hora aqui, filho Ah, não, velho O cara quebrou nossas pernas Vamos ver, cara Bora, tio Vai para o outro lado Deixa ela passar, filho Ah, não, velho O cara quebrou nossas pernas Moro Vai para o outro lado Bora chamar a pares Agora vamos cá Para o outro lado Phх Maento Vai chamar Nossa, o tiozão passou mais de 50 ali no radar, hein Chama, filho Chegar em 2 minutos no trampo, filho Fazer os 8km em 2 minutos Isso é louco Bora aí, rapaziada Chama, filho O bagulho chama, hein Chama, hein, rapaziada Você é louco Cortando o trânsito Bora, tio, bora, 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 bora Bora, filho, bora Os caras não andam, velho Acelerar, piote Bora chamar Rapaziada, merece 700 likes, hein Vamos tralar no like, mano Será que a gente chega aí na meta de 700 likes? Estamos indo pro trampo Logo, logo a gente vai estar de feras Vai tentar postar dois vídeos por dia aí Vamos ver o que que dá, mano E é isso aí, rapaziada Fortalece demais essa caminhada monstra E é sem palavras, mano Olha só essa caminhoneta que louco, mano Nova Tiguan Top, hein Chazinha tá montada na bagaça, filho Beleza? Chiozinho cumprimentando nós ali Os caras tudo olha, fio, cumprimenta Top, mano Cê é louco Chama, filho Bora trampar, mano Pra quem não sabe A gente trampou pro mercado, rapaziada Correiria, amostra Mas Graças a Deus a gente tá trampando aí Na correria, amostra Dia a dia Só tenho a agradecer E Mano, cortamos o trânsito inteiro Pra vir trabalhar, mano Não tem jeito, não Não tem jeito, velho Tão atrasado Os caras não andam Tem que passar mesmo Tem jeito Então, Fortalece Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilha o máximo Tamo junto E a nós E Fui, rapaziada Tchau